Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz a todos vocês, como prometido, finalizamos as narrações das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. Mas não se preocupem, já estamos trazendo mais novidades para vocês. Em breve, em nome de Jesus, amém. Atenção! Pastores ou pastoras. Representantes das casas de Deus. Cuidado! Com suas ovelhas. Saibam guiá-los ou comadar, para não se perderem. Nos caminhos escuros. Cuidados! Línguas maldosas derrubam ministérios. Meus irmãos. Hoje, estaremos fazendo uma reflexão de alertas, para todos os irmãos que frequentam as igrejas, e ministérios, sobre os cuidados que devemos tomar, e tá atentos com as possíveis, maus línguas. Estou falando daquelas línguas de pessoas possuídas e encaminhadas pelo demônio, para entrar nas igrejas, só para aprantar o mal, e derrubar seus ministérios. Essas maus línguas, entram em nossas igrejas e ministérios, só para samear a discordias, fazendo fofocas, calúnias, e causando intrigas com os nomes de uns e de outros, elas espalham o veneno, em todas as igrejas, em todos os ministérios, e sabe por quê? Porque elas foram enviadas pelo demônio, para simplesmente derrubar os ministérios. Aí você está se perguntando, mas como elas podem derrubar os ministérios? É simples. Vejamos, vocês todos os dias se arrumam, e vão para a igreja com suas famílias, e quando chega lá, exalta todas felizes, ou glória, hoje a igreja tá lotada, tá cheia, tem mais de cem pessoas, talvez mil, é muito gratificante, não é? Mas, cuidado, muito. Cuidado, com a pessoa que senta perto de você, pois ela pode ser enviada pelo demônio, é a ovelha ruim, plantada no meio dos rebanhos de Deus, para falar da sua vida, da vida de João, da vida de Pedro, falar que Maria fez isso, Maria fez aquilo, e vai espalhando o seu veneno. Ai meus irmãos, vocês que foram à igreja ontem, e ficaram muito felizes, ao ver que a igreja estava lotada, e hoje vocês chegaram na mesma igreja, e estava totalmente vazia, e assim, por diante, até fechar os seus ministérios, e tudo isso por causa das maus línguas enviadas pelo demônio, para samear a discórdias, entre vocês. Dentro das igrejas, dentro dos ministérios, e por que a igreja hoje está vazia? Ponto no dia seguinte, e e por que a igreja fechou? Resposta Muitas daquelas pessoas, que estavam na igreja, elas não gostam de calúnias, testemunhos mentirosos, maldições e falsas acusações, contra os outros. E por isso, as pessoas se afastaram da igreja, e assim, a igreja que antes eram cheias, hoje ficou vazia, e a igreja vazia fecha-se as portas, e derruba ministérios. Por isso, meus queridos irmão, cuidado com quem senta ao seu lado, nas igrejas, nos seus trabalhos, nas suas casas, nas suas mesas, até mesmo, comendo das suas comidas. Que Deus proteja todos vocês, amém. Eu vou finalizar essa reflexão, com duas passagens do Salmos 120. Vejamos. Salmos 120 Ouvir Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do Poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mezeque, e hábito nas tendas de Kedar. As pessoas também perguntam. Como explicar Salmos 120? Vejamos. A calúnia é uma das piores agressões. Muitas passagens na Bíblia tratam do problema ao lado da prevenção, ensinando os fiéis a evitar testemunho mentiroso, maldições e falsas acusações contra os outros. Viram isso? Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.